Um homem foi encontrado morto com ferimentos na cabeça hoje cedo em uma área rural no bairro Parque Arueira 1, em Rio Preto. Melissa Alcântara está no plantão policial e ao vivo tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Já se sabe o que aconteceu nesse caso? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, a ocorrência está sendo apresentada nesse instante, Casa Grande. O que os policiais passaram pra gente é que esse corpo já foi identificado. É de um jovem de 19 anos que era morador ali das proximidades. O nome dele era Vinícius Ian Gonzaga Santos. Ele já era conhecido, viu, Casa Grande, nos meios policiais, porque ainda quando menor, ele já tinha praticado alguns atos infracionais e estava, como você diz, com ferimento na cabeça por conta de uma arma de fogo e também uma lesão em uma das mãos, que ainda não sabe o que teria acontecido. O corpo já passou por perícia, deve ser liberado a qualquer instante aí para os familiares. E o que aconteceu foi o seguinte, lá é uma área até um pouco afastada, uma área de pastagem, mas um morador teria passado por lá, viu esse corpo caído no chão, acionou então a polícia militar que foi ao local, constatou o que tinha acontecido e agora a polícia civil é quem vai investigar o caso e tentar entender o que teria motivado esse crime. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto.